A população convive cada vez mais com a tecnologia, mas o avanço, além de representar evolução, também pode representar risco à saúde, principalmente para a visão. O hábito que as pessoas têm de ficar praticamente 24 horas por dia no celular, no tablet, no iPad, no computador, indispensável no trabalho, afeta diretamente os olhos. Segundo uma pesquisa, até 2050, metade da população mundial terá algum tipo de deficiência visual. A oftalmologista doutora Daniela Monteiro explica que ir ao oftalmo é muito mais que fazer consulta para óculos. E a principal barreira é a falta de informação. Infelizmente, existem doenças oftalmológicas que causam cegueira irreversível ou reversível. Então, é muito importante o paciente acompanhar com o seu oftalmologista periodicamente. Eu digo pelo menos uma vez por ano. Em doenças, em pacientes já diagnosticados com doenças que realmente têm uma certa periodicidade de cegueira, como glaucoma, precisa se acompanhar, às vezes, um pouco mais próximos do seu médico. Mas, de qualquer forma, todas elas precisam ter um acompanhamento. Exemplo, aqueles pacientes que possuem catarata, né? A catarata, ela é uma doença que ela vai evoluindo de uma forma lenta. Mas, uma vez que ela está já instalada, que a pessoa já está com uma dificuldade visual, se ela operar no momento certo, os riscos de uma cirurgia são muito menores, né? Doenças como glaucoma, que, graças a Deus, atualmente existe um tratamento, tanto de uma forma medicamentosa ou cirúrgica, que traz um benefício muito grande para a visão do paciente, se vistos e tratados no momento certo, eles não serão cegos do futuro. Este hospital oftalmológico, considerado o mais moderno do país, foi projetado justamente para atender todas as necessidades do paciente. A estrutura tem capacidade para receber mais de 5 mil pessoas por mês e realizar mil procedimentos cirúrgicos mensais. Aqui nós temos tudo para conseguir trazer para o paciente aquilo que há de melhor. E como que veio toda essa ideia de por que trazer para São José do Rio Preto uma ideia tão abrangente, né? Isso porque nós, a grande parte do corpo clínico, fez a sua subespecialização fora do país. Então, lá, enquanto estávamos lá, nós percebíamos que alguns brasileiros procuravam serviços no exterior para doenças que lá no Brasil não tinha o que fazer mais. Então, é trazendo essa ideia para o nosso país que o dólio surgiu. Não precisa sair do nosso país. Aqui nós temos o que há de melhor para te oferecer e para prevenir a sua cegueira. André Piai, para a Rede Vida de Televisão.